Música Que bom tirar uma semana de férias Quero descansar de ficar pendurado naqueles fios o tempo todo É mesmo, uma trégua né? Sim, claro, estou muito cansado Menina, você vai fazer chapinha Quantos anos você tem? Três, bichinho Oi, cães, e aí? A gente tem que filmar O quê? Filmar? Mas a gente tirou uma semana de férias, não foi o que você disse? É, mas a gente tem que gravar cenas extras Que milagre tu não fazer aquelas aposentadas loucas Não encosta em mim, ó pobre, sujinho Não é? Tá bem Esse não é o Rick, é o Nick, eu lembro Isa, você tá ficando doida? Você nem lembra do Nick? Você tinha um ano de idade quando ele veio aqui E capaz que ele ia botar os pés aqui E eu ia sentir o cheiro dele É, e eu também Ok, então cães, vamos lá então Eu não é o Rick Não gosto muito, menina Calma Oi gente, kabum Você não deveria estar com os cães no estúdio? Ou é, porque eu dei férias pra eles de uma semana Mas era você que tava aqui Com o mesmo moletom, com a mesma calça, com o mesmo tênis, o mesmo carro Então é o meu irmão, Jamie O quê? O Nick? É, ele adora me imitar Peraí, ele raptou os cães Sim Sim, mas pra onde? Eu tava certo Em Nick É, Caísa tinha razão E agora, o que faremos? Deixa eu ver aqui no meu GPS Ah, é o GPS Bem, aqui diz que é por aqui mesmo Ai, que lugar horroroso Meninas Vamos lá Vamos lá Vamos dar pausa no serial Porque eu tô entrando Na Amazônia perigosa Assim Eu não posso esconder o tabu Senão os bandidos vão roubar E o bandido não tem nada pra fazer O esconder é bem escondidinho Nossa, ela não tem três anos Eu tô dizendo Pronto, é aqui Ai, esse lugar dá medo Olha lá, o carro do meu irmão É igual o meu Energoomin Mas eu não entendo Por que ele quis pegar os cães? O estúdio dele não tá dando muita audiência Então por isso ele roubou os cães Ah, tá Então é bem quietinho Tá Nossa, gente Parece aqueles agentes do Missão Inmissível, sabe? É, se abaixa, se abaixa Nossa, não sei como é que o meu irmão gosta desse lugar Ai, que horror Olha isso É, não entendo Vai não funcionar o que é? É, sim, sim, eu estou com eles Ah, não Tem certeza que o soro vai funcionar? Tem certeza que o soro vai funcionar? Espera aí Ótimo Ele tá falando contigo, dono dos cães Sim, eu vou conseguir tirar ele da cadeia, calma Ele vai tirar ele da cadeia Então eu jeto isso na cabeça deles e a memória deles vai ser apagada Não, o pior, a memória dos cães será apagada Ok, depois eu levo eles aí pro laboratório Oh, oh O que? Que mata é essa? Teto de uma serraria? Embaixo do solo? Já chega Nick, você não vai fazer isso de jeito nenhum Como é que vocês me acharam? Foi pelo GPS do Brande Malditos aplicativos Como é que o Hulk e o Cid não sentiram o cheiro dele? Porque ele usa o mesmo perfume que eu Até a mesma cueca Você não vai fazer nenhum mal a eles Vem cá Me solta, seu pobre Bica, sua louca Tá uma bica aqui Dois irmãos Um quer se vingar E o outro quer ajudar os cães Você é um idiota E você quer sempre ser melhor que eu Sim, e sempre serei Todos nós somos iguais Ai, eu acho que você quebrou meu dedo É pra quebrar mesmo Agora não tem escapatória A memória dos cães vai ser apagada Você não vai fazer isso de jeito nenhum Ai, Isa Obrigado Se não fosse pela tua ajuda Eu não ia ter conseguido De nada Isso aí, meu Bum Tom Ok Muito obrigado Liguei pra polícia Ela vai vir em qualquer momento Pra prender o seu irmão O que? Ele vai ser preso? Sim, olha o que ele fez Ele roubou os cães Isso é crime É, você tá certo Ele tem que pagar pelo que ele fez É, irmão Desculpa Mas o que é certo é certo Mas Uma pergunta Cadê os cães? Gente, socorro Estamos aqui Ei, estamos aqui no banheiro Opreços Eu estou amarrado aqui dentro Ai, meu Deus Mais vezes Ai, gente Muito obrigado Por nos salvarem É Muito obrigado mesmo Por algum momento Eu pensei que ia voltar Pra aquele laboratório Ai, que horror Muito obrigado, pessoal Nada vai acontecer Com vocês, pessoal A gente vai estar Sempre juntos Sempre se apoiando É E devemos tudo a Isa Que disse desde o início Que era o Nick Né, Isa? É, no final A Isa estava certa mesmo Deus comece Então, menina Continua Ah, menina Eu vou te ensinar A fazer bíblia Obrigado, Brady Pela ajuda Não Você que nos ajudou Se não fosse por vocês A gente nem conseguia achar os cães Miga, sua louca Vai queimar Seu cabelo Não é que não ache Bem, cães Agora vocês podem descansar Sim, claro Já estou Descansando aqui embaixo Tô na sombrinha Agora vou tirar Um cochilo Ah O que que tá me olhando? Calma, cara Fica calma, negumes Tô na sombrinha